Olá, a população do Nordeste enfrenta uma das mais severas estiagens dos últimos 30 anos. A seca já afeta, por exemplo, a produção de leite. Muitos animais estão morrendo de fome e sede. Hoje, prejuízo para os agricultores. Para minimizar os efeitos da falta de chuva, o governo federal colocou em prática várias ações. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Werneck Carvalho, coordenador de monitoramento e de operação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Tudo bem, Werneck? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o Ministério da Integração Nacional e o governo federal como um todo. Bom, qual é a situação real dos locais castigados pela seca? Nós temos comitês em todos os estados que foram atingidos, dos semiáridos. E Minas Gerais, o Norte também faz parte, também temos um comitê em Minas Gerais. E pela avaliação dos nossos técnicos no campo, a situação realmente é muito crítica. É grave, a chuva realmente não veio esse ano, o gado está morrendo, as pessoas estão sofrendo muito com essa estiagem. E quantos municípios já decretaram situação de emergência por causa da estiagem? Nos números de hoje, nós já temos 1.319 municípios decretados e reconhecidos pelo governo federal em situação de emergência por conta da estiagem. E é realmente a mais severa estiagem dos últimos anos? Os especialistas têm dito que sim, nós consultamos várias pessoas de vários órgãos de meteorologia e o consenso geral é de que sim. E quais são os estados mais afetados? Olha, os mais afetados hoje são a Bahia, a Paraíba também tem muitos municípios, o Ceará tem muitos municípios em condições já decretados, em situação de emergência grave. E o que vem sendo feito para poder minimizar os efeitos dessa situação climática? O governo federal tem várias ações, uma delas eu acabei de citar que é esses comitês que estão acompanhando a situação lá no campo, são técnicos de defesa civil que vão de município em município para avaliar a situação lá da população, dos serviços que estão sendo prestados pelo governo federal. Nós temos alguns programas que estão sendo aplicados lá. Um deles, que é o muito importante, é a Operação Carro-Pipa, que leva água à população. Numa situação dessa, o principal socorro que se deve dar é água para a população. Essa é emergencial, né? É emergencial. Operação Carro-Pipa leva água a mais de 4 mil municípios todos os dias para não deixar a população sofrer com a sede. Além disso, nós temos também programas voltados às famílias de agricultores, né? São linhas de financiamento para esses agricultores familiares. São ajudas mesmo, né? Em dinheiro, para que essas famílias possam suportar esse período sem produção, sem condições de se manterem. Então, são vários programas que nós temos aí. É uma ação única ou depende da situação de cada estado? Cada estado é avaliado de uma forma. Claro que o fenômeno atinge a todos igualmente, mas o que faz a diferença entre um estado, um município e outro, é a preparação que eles têm prévia a isso, né? Então, se o município está bem preparado para suportar esse tipo de desastre, a nossa atividade é menor. Mas nós estamos considerando todos na mesma situação. Estamos atendendo a todos igualmente. Bom, faz parte dessa lista de ajuda o Bolsa Estiagem, né? Como é que funciona esse programa? Quem é que tem direito a receber? Qual é o valor que é oferecido? Então, o Bolsa Estiagem, ele é exatamente essa ajuda aí em dinheiro para as pessoas que não estão no Garantia Safra, que têm uma renda aí até dois salários mínimos, familiar, né? E que estão nessa situação de ter seu município decretado a emergência. Então, a gente ajuda eles. Está hoje girando em cerca de 680 reais. Esse valor foi reajustado? É, ele estava mais abaixo, agora ele foi reajustado para esse valor, de 680 reais aí. São sete parcelas aí. E como fazer para ter acesso a esse benefício? Eles têm que estar cadastrados, né? Tem o cadastro único aí das ações sociais do governo federal. Eles têm que estar cadastrados nisso. Tem que residir no município. Não pode estar no Garantia Safra. Então, eles têm que fazer todo esse cadastro lá no município deles, com o pessoal da assistência social lá do município. Bom, e o Garantia Safra, né? Como é que funciona e quem é que tem direito? Então, são esses agricultores que entraram no programa aí, 2011, 2012, né? Tiveram mais de 50% da sua safra comprometida, que tem até 1,5 salário mínimo de renda, eles têm direito a receber esse benefício. Também tem que fazer parte do cadastro único? Também tem que estar cadastrado. Esse cadastro, ele é para toda a ajuda social que o governo federal dá, né? O governo estuda ampliar os recursos, se for necessário? Se for necessário, sim. O governo está acompanhando a situação por meio desses comitês e nós estamos a cada dia avaliando e, se for necessário, nós vamos aumentar, sim. E como é que fica a situação dos animais, né? Como é que eles estão sendo alimentados? O governo também está oferecendo ajuda nesse sentido? Tem, tem dois tipos de ajuda nesse sentido. Um é o fornecimento a preço mais barato de milho pela Conab, né? Estão comprando lá o milho mais barato, esses agricultores. E o outro, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela repassa uma verba de socorro e assistência em que eles estão utilizando para comprar ração animal. Hoje é um grande problema, é isso, é a mortandade dos animais, né? Que é a sobrevivência de muitas famílias, né? A sobrevivência deles, a economia local que é atingida e que não só nesse momento, mas no futuro, vai afetar a vida dessa população. E essa ação de subsidiar esse milho está sendo suficiente para atender a demanda? A verba liberada é suficiente. O que a gente tem dificuldade é de operação, né? Às vezes esse milho vem de outros estados, então o transporte dele às vezes não chega em tempo. Mas estamos monitorando e acompanhando a situação e sempre que sentimos que em algum estado está havendo essa falta, o governo, ele vai lá e complementa, né? Mas a quantidade é suficiente, o governo tem suficiente em estoque? Sim, a quantidade é. Bom, o governo está ajudando esses municípios também com recursos, né? Como é que esse dinheiro chega para as prefeituras? Ele é repassado diretamente? Como é que é feito isso? É preciso fazer algum convênio? Bom, esse dinheiro, ele é para socorro e assistência. Ele é uma verba do Ministério da Integração Nacional, que é repassada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para essas ações imediatas de assistência à população. Então, é definido um quantitativo pelo ministro, pelos danos que foram reportados pelos estados, a gente faz um cálculo e repassa isso diretamente aos estados. Hoje os estados estão administrando isso, porque são muitos municípios. Tem estados como, por exemplo, a Paraíba, que tem mais de 190 municípios nessa situação. Então, para que a administração dessa verba seja mais simples, né? E a prestação de contos, inclusive, dessa verba depois seja simplificada, nós estamos repassando ao Estado. E o Estado está fazendo todas essas ações nos municípios. Bom, a gente falou até agora de ações emergenciais. E o que está sendo pensado para longo prazo, né? Ações permanentes. Ações permanentes já vêm sendo tomadas. Por exemplo, a gente tem o exemplo da transposição do São Francisco, que vai atender uma parte dessa população. Nós temos ações de perfuração de poços, né? De construção de cisternas para armazenamento de água. Então, todas essas ações já estão em curso, né? Aí já vinham acontecendo antes do desastre e agora foram intensificadas, né? Só nesse período de maio para cá já foram mais de 35 mil poços perfurados, né? Bom, e no caso das cisternas, né? É um mecanismo simples e que pode fazer toda a diferença para uma família, né? Que pode fazer e que é importante porque a operação carro-pipa deposita sua água nessas cisternas, né? Então, a gente teve dificuldades em alguns municípios em que não havia cisterna para que o pipa deixasse a água. Tivemos que fazer uma operação emergencial para a construção das cisternas, para que esse carro-pipa pudesse ter onde deixar essa água. E a água da cisterna é boa para beber, para fazer comida, alimentar os animais? É, elas são pegas em mananciais que são analisados pelas companhias de água dos estados. Tudo isso é feito um controle muito rígido, tanto do estado como do governo federal, né? O próprio exército que administra essa distribuição de água com os carros-pipas, ele faz a análise da água, então, com certeza a água é própria. E construir uma cisterna, né? É um mecanismo fácil, né? É, sim. E nós temos investimentos pesados aí, estamos fazendo muito. E que outras tecnologias estão sendo empregadas para ajudar a enfrentar a seca? Olha, hoje a gente teve, nesse ano, a construção de centro de monitoramento para acompanhar, primeiro, a predição do clima, para que a gente possa fazer um planejamento de ações, ou seja, chegar antes que o problema se instale, né? Infelizmente, esse ano, nós estivemos presentes desde o início, mas essa previsão anterior, ela é muito difícil de ser feita, né? Então, nós não conseguimos, nenhum instituto conseguiu identificar que isso seria tão grave, né? Tão grave. Por isso que nós estamos aqui com muitas ações emergenciais, né? Porque esse tipo de fenômeno realmente é muito difícil de se prever, né? Então, o que a gente tem feito é isso, investir em tecnologia de previsão e essas obras, né, de prevenção que nós temos feito, né? Essa construção das cisternas, a perfuração de poços, a transposição do rio, são todas obras que, no futuro, vão permitir que a situação seja mais amena. Bom, já que você falou nesse trabalho de prevenção, queria que você detalhasse um pouquinho como é que é o trabalho do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, né? Como é que funciona? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? O Senad, ele tem algumas frentes de ação. A primeira delas é o monitoramento. A gente, com a ajuda do Semadem, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi criado para isso, para fazer esse tipo de previsão para desastres naturais, eles fazem o acompanhamento meteorológico disso, cruzam esses dados com a geologia do terreno e acompanham diversos municípios que estão em situação mais crítica no país. Eles passam esses dados para o Senad, o Senad faz o processamento desses dados e alerta os estados e municípios das ações que eles têm que tomar com base nessas previsões. Então, nós acompanhamos dia a dia a ação dos comitês, que eu já citei aqui, são pessoas da Defesa Civil que estão lá e todo dia repassam boletins, diariamente eles passam os dados da situação, eles vão aos municípios, examinam essa questão da água, da existência dessas cisternas, da necessidade da perfuração de posses, conversam com a população, com os prefeitos, veem as demandas deles e repassam para o Senad. Então, esse monitoramento é diário. Com essas demandas, a gente começa a estartar as ações federais. Então, a gente intensifica a Operação Carro-Pipa, o Garantia-Safa, o Bolsa-Estear, todos os benefícios que a gente está hoje oferecendo à população. Então, essa é a parte do monitoramento. E na nossa resposta, a gente repassa dinheiro, então, para o Exército, para que ele faça a Operação Carro-Pipa. A gente repassa dinheiro para os estados, para que eles possam investir na assistência às vítimas, como, por exemplo, a compra de ração para os animais, água para a população. Os estados também estão agindo, eles também prestam esse socorro, eles também têm ações deles lá, dinheiro do Estado que é investido. Então, a gente, em conjunto, trabalhamos aí para atender essa população. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Até uma próxima. Outras informações na página do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR e a TV do Governo Federal.